Na opinião da senhora, a maioria dos presos dentro do presídio podem acabar se recuperando ou acabam piorando? Esse é um problema seríssimo, a reincidência no nosso país. Porque a ideia seria de que ele fosse condenado, levado a um sistema prisional, lá cumprido a sua pena, se recuperado, voltasse para a sociedade, o Brasil não tem prisão perpétua. Detestado a experiência, falado nunca mais, quero trabalhar. Só que não é assim. O nosso índice de reincidência é altíssimo. E o que a gente chega à conclusão é porque o fato de ele ter ficado preso nem de longe teve o papel de recuperá-lo. O papel seria de arrempedimento e recuperação. Só que não é o que acontece, porque ele fica dentro do presídio, presídios dominados pela facção criminosa. São Paulo tem 182 unidades prisionais. Em segundo levantamento do GAECO, tem 150 que são dominadas. pelo crime organizado. Ou seja, você entrou naquele presídio, você entrou numa escola. Você entrou numa escola, você fica ocioso o dia inteiro. E pior, ele fica refém, porque se ele usa... Vai se negar, né? É, ele vai, se ele usa droga, se a família tiver algum problema, o crime organizado cuida. Quando ele sai, ele é soldado do crime organizado, porque ele tem que pagar tudo o que ele viveu dentro do sistema prisional. A mãe tá doente, precisa de uma cesta básica. O crime organizado... O crime organizado, ele tem esse papel meio de ONG, de solidário com a sociedade. Mas isso é canto de sereia. Tudo falso. E pra quem leu, e Lídia, sabe que ela te mata no final. É.